Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Hoje na sequência eu vou pedir para vocês fazerem com os pés no chão, tá bom? Sem meia, sem sapatilha, com os pés no chão, tá? Para a gente sentir bastante o chão. Nessa aula de jazz de hoje a gente vai fazer uma sequência um pouquinho mais complicada, tá? Mas nada que vocês nunca tenham feito, tá bom? Eu vou explicar primeiro o exercício e depois a gente vai fazer com a música. Vamos lá! Segunda posição, eu vou abrir. Um, o meu braço direito vai girar. Dois. Eu vou fazer um envelope com a perna direita lá para o lado esquerdo. Envelope, piso e viro, certo? Então de novo, abriu, girei o braço, envelopei e lá. Daqui eu vou fazer um girinho e vou fazer um ronde com a perna direita. Ronde põe lá, certo? Então, ó, tô aqui, vou passar um ronde e daqui a gente vai fazer só uma troquinha, ó. Então, eu tô no pão T, essa perna sobe e essa vai passar. Daqui, chassei, decotei, vou fazer uma piruleta chide, vou descer com a perna lá na frente, só que desengachadinho, tá? Então eu tô no chide, vou mandar essa perna lá pra frente cair. Daqui, a gente vai fazer um chassei e um saltinho lá atrás, tá bom? Então vamos do início. Abriu, giro, envelopei, desvio e ronde. Saltinho, chassei, piruleta e dance. Chassei no lugar, salto. Daqui a gente vai desvirar e respira, tá? Então se vocês não tiverem espaço, como eu também não tenho, faz o chassei no lugar, tá bom? Então eu terminei a piruleta, faço lá, faço um chassei no lugar e eu mando a perna, tá? E eu vou fazer só um grinho pra respirar, pra pegar a outra parte, certo? Vamos do início de novo. Abriu o braço, um, giro, dois, envelopei, respiro, desvio, põe um T, e faço chassei, P, A, vum, chassei, saltei, E, A. Última parte, vou pisar, direita, quadril, entrei. Daqui eu vou fazer outro ronde e vou permanecer na minha ponta. Ah, empurro o quadril lá pra frente. Então tô aqui, ronde e empurra. Vou empurrar essa perna mais longe. Daqui a gente vai fazer um grinho no chão. Subi e braço. Então vamos da segunda parte de novo. Pisei, um, quadril, entrei. Daqui longe, empurra, corta, respiro, em chão e subi o leito. Tá bom? Vamos agora fazer com a música. Bom, gente, essa foi a sequência, tá bom? Assim que vocês terminarem de fazer a sequência, tá? Enviem pra gente no grupo, combinado? Não esqueçam, gente, de colocar todas as aulas em um dia, tá bom? Sempre que vocês executarem a aula, vocês mandem no prazo que a gente manda pra vocês lá no grupo, tá bom? Pra vocês não ficarem perdendo conteúdo, tá? Um beijo e boa aula pra vocês. Obrigado.